Comitê contra o Genocídio da Juventude Negra de São Paulo, que reúne 120 grupos, denuncia casos de violência e faz duras críticas à atuação da polícia paulista na periferia. André Luiz é o rapper pirata, como é conhecido no Fórum Hip Hop de São Paulo. O grupo ligado ao movimento negro denuncia a impunidade diante de crimes e chacinas que envolvem PMs e que acontecem longe dos olhos da classe média. Quando teve as manifestações, perceberam a polícia e falaram, nossa, a polícia atira contra nós, só que na periferia é bala de verdade. O grupo dele é um dos mais de 100 que integram uma outra organização, o Comitê contra o Genocídio da Juventude Negra, formado por representantes de organizações sociais, de direitos humanos, partidos políticos. Esse fórum classifica a política de segurança pública de São Paulo como racista. É só pegar a polícia militar que ela fala quem é preto, porque ela sabe quem ela vai atirar. Ela não atira em qualquer pessoa e ela não prende em qualquer pessoa. Em 2014, 728 pessoas foram mortas pela polícia paulista, quase o dobro do ano anterior. Só na capital foram 343 mortes em operações policiais, o maior número em 11 anos. Oficialmente, casos em que os suspeitos estavam armados e atiraram primeiro, a chamada resistência seguida de morte. Você tem as mortes na periferia cotidianamente, mas é normal, porque as pessoas acham que todos estão ligados ao partido do crime e isso é mentira. A maioria das pessoas que são mortas são trabalhadores e as pessoas não vão investigar. De acordo com a Anistia Internacional, de cada quatro mortos em supostos confrontos com a polícia, três são negros, pobres e jovens. E das periferias, onde a maior parte das mortes ocorrem, vem a denúncia de que as vítimas são muito mais numerosas. De que a força letal da polícia nem sempre aparece nas estatísticas. Geralmente são assassinatos anônimos. Então, o que nós temos percebido aqui é que às vezes vem uma moto ou um celta sem placa cor de prata com as pessoas encapuzadas. Que geralmente é uma forma de atuação de grupo de extermínio ligado à polícia militar, ligado à década do Esquadrão da Morte, lá dos idos de 70 e 80. Casos que acabam sendo tratados como acerto de contas entre gangues, explica o professor, que mora na cidade Tiradentes, no extremo da Zona Leste, e que também integra o comitê. Djalma conta que no começo do ano, as vítimas foram três adolescentes suspeitos de roubar um carro. Foram assassinados, em vez de ser apreendidos, julgados e condenados. Então, o Brasil já tem a sua pena de morte e o alvo é o jovem, preto, pobre e periférico. O que a gente quer é a indenização dessas pessoas, dessas famílias que perderam. Nós queremos que pare o número de morte, porque você está cefando justamente a sociedade brasileira. Essas pessoas são os trabalhadores do futuro que não acontecem. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informa que é infundada e absurda a acusação de que há orientação institucional para discriminação racial. O texto diz ainda que a PM está preparada para lidar com a diversidade racial e que na corporação cerca de 35% dos homens são afrodescendentes. A Secretaria destaca também que a transparência e a confiabilidade das estatísticas criminais de São Paulo são reconhecidas por órgãos independentes, como o Fórum Brasileiro da Segurança Pública.